Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Play to Peck, o Play com Carlos Peck. E galera, voltando aqui no Hearthstone, cara, com a toquinha aqui, mano, porque tá ligado, tá um friozinho aqui, né? Então, galera, eu tô aqui na ranqueada, né, cara? Putz, eu sou muito ruim aqui, como vocês podem tá vendo, não tem nem como eu negar que eu sou bom, cara, eu sou ruim pra caralho. Bom, eu sou ruim de ranque, né, já digo, eu também sou ruim. Eu gosto demais desse deck aqui, o deck de golem de jage, cara. Putz, eu achei ele um dos... Ó, é, minha mão veio boa agora, hein, cara? Veio boa sim, cara. Bom, bom, bom. Não vou esperar muito tempo, não. Cara, eu... Eu... Tá um frio da p... Aí eu acho que esse cara tá com o deck de totem, cara. Eu gosto demais de jogar com o deck de lotus de jage, putz, mano, esses cards aí são foda pra caralho. Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui de início aqui pra me dar um up. Poderia... Não, vou deixar isso aqui pro terceiro áudio. E no quarto, eu solto o grandão de gelo, o de... Bem remote. Nossa, velho! Olha isso! Meu Deus! Meu Deus! Ai, cara, o cara tá tipo o doutor Rasta falando assim, caralho, vou ganhar o jogo. Possivelmente ele pode até ganhar, mas... Quando se tem jogu e saram na mão, meu amigo, a situação fica muito favorável. Putz, esse cara vai soltar aquela carta lá que dá vida pros totem, mano. Nossa, velho de céu, velho! Era de se esperar, mano. Ainda bem que esses totem não tem ataque, mano. Eu tenho que começar a eliminar esses totem logo. Posso jogar esse daqui e matar esse totem ali, hein, cara? Que que vocês acham, hein? Eu não vou deixar acumular muito totem, não, cara. Vou meter o chicote aí, mano. Experimenta! Experimenta sim, meu amor. Ah, não. Não vou esperar, não, cara. Não vou... Aquela carta aí do... Se bem que eu poderia já, agora, já no próximo turno, já começar com o berremotizão, cara. Só que eu acho que ele não vai conseguir tirar, é... Como eu imaginei, ele não vai conseguir tirar esse bicho aí agora, não. E nem vai atacar, né? Beste... Tá vendo? Agora, no próximo turno, o bagulho já vai ficar louco, ó. Eu já solto... Poderia soltar esse daqui... Ou eu... Não posso fazer isso, ó. Vou tomar 5 de dano, mas não vou deixar esse bicho desse tamanho aí, né, cara? Não tem muito perigo, não. É, eu não podia dar 4 de dano nele e deixar esse outro aí curando, né? Eu não sei se eu fiz uma coisa legal, mas... Agora eu já fiz... Bom, se bem que no próximo turno eu já vou começar... Aí... Aí que eu vou colocar o... O espírito de Jade e o broto de... Cara, eu tenho um... Nossa, um feitiço aleatário para cada um feitiço que você lançou nessa partida. Esse daqui... O Yogg-Saron é bom para o druida de... De Jade, cara. Tá. O que que isso faz? Será que... Levou aqui um totem? Ah, essas porra era para vir tudo no começo, cara. Não era para vir agora, não. Tem que começar a soltar hoje. Um broto e mais uma mana. Se bem que... Ó, eu vou soltar esse daqui por causa do Yogg-Saron, hein, cara. Nossa, eu já estou... Próximo turno é 9 de mana e depois é... Puta que... Caraca, velho. Eu estou gostando dessa partida. Essa partida está da hora. Deixa eu já analisar aqui o que que eu vou fazer da próxima. Da próxima eu posso soltar 2 espírito de Jade. Seria da hora, da hora se viesse o carinha lá 2 barra 2. Mas eu acho que eu coloquei ele só um no deck, mano. E viesse o Elementalzão grandão. Aquele lendário dos Elementais toda vez que você coloca um Elemental... Na verdade um... Osrock, alguma coisa assim no nome dele. Aí ele... Para cada Elemental que você jogou na última partida, você ganha mais 5 de vida. Se eu soltasse os dois e depois soltasse ele, ia ser foda. Esse deck dele deve ser... Agora que vai começar a pegar fogo o deck dele. Tá, beleza. Uhum. 4, 9. Posso soltar, né? O que que vocês acham? Soltar o B-remote. De barra 6. Aqui. E solta a menininha. Eu tenho certeza que ele vai matar, mas se qualquer coisa ele matar, no próximo turno tem Yogg-Saron, mano. Bom, Yogg-Saron vai ser minha carta... Eu não gosto de deixar o Yogg-Saron como carta final, né? Carta suporte final. Que vai que ele solta umas... Igne pacto na minha cara. E é foda. Eu já vi uns bagulho do Yogg-Saron soltar tipo... Igne pacto para todo lado, mano. Interessante. esses bichos são um sinal de são sinônimo de carta pelo do caralho ele vai atacar né ele vai atacar vai ficar segurando ele mental não poderia ser melhor bom vai encher ah tomara que não venha aqui lá ai graças a deus tem que ver essa porra desses totem aí do cara aí de vou colocar aqui os bichos dele não é só você que tem não se vacilar e vai ficar com 10 totem também no campo não tô nem se acha que eu tô aí com isso só totem zoado eu vou botar isso aqui pra minha mão no próximo turno vai ter um um golem mais forte eu tô com 20 e ele não tá tá com uma carta de ataque só se ele tiver um bloodlust aí fudeu 3 6 12 tá velho mas eu acho que não ia dar para ele usar outra magia não porque ele tá com muito bom se ele não usar nada de bom agora meu irmão eu só sim eu só digo uma coisa velho vem de game é sei de sangue sabia não é cara eu acho que dá certinho ó mano 3 10 10 9 eu acho que não vai dar não hein vai faltar um ó será que ele não tem uma magia ahhh se fodeu meu irmão eu tô com muita vontade de soltar o coisa mas tem isso daqui pra mim colocar se eu tomar uma uma magia já era bom eu vou soltar esse né vai que né vem vim a cura vim a cura ai carai ver esse daqui tá bom não tem poder não o tempo não espera ninguém só que falta ele ter uma magia na mão tinha uma magia na mão fodeu mas de qualquer jeito esse jogo foi bom pra caramba velho dá por agora eu ganho já era ganhei não tem nem como velho ganhei poderia soltar só o Yogisara um pra vou nem fazer as contas velho vamos lá 14 20 É, eu acho que eu ganhei Moleque, eu confesso pra você Que deu friozinho na barriga agora Na hora que eu vi O bagulho, eu falei Caralho, será que a matemática Não tá muito certa? Bora de novo, bora de novo Valeu Confesso pra você Que deu friozinho na barriga Bora que dá pra ir mais uma Com o Lotus mesmo Eu sou muito no bom Assim na Redstone, né, cara? Porque de rank eu sou muito ruim Nem lembro qual rank máximo que eu cheguei Mas vou te falar Deu um friozinho na barriga, hein? Deixo com um de vida, velho Aquela travada de delícia De gostoso, todo mundo merece Seu antigo colega de quarto Eita, cindragosa, hein? Ó Os malucos dourados É delicioso, hein? Patada é da hora Eu sei que esse cara tá com deck de murloc Então eu vou deixar o patada Ah, vou deixar assim mesmo Patada eu vou poder usar no terceiro turno Certeza que ele tá com deck de murloc Caraca, eu posso começar com Um 3 de mana, é isso mesmo? Falei? É certeza, mano Os caras sempre tudo jogam de deck de murloc É essa aqui Eu vou começar estourando a batata frita Se você tiver um lacaio com 5 ou mais de ataque na mão Vem a W Quem disse que eu tenho Ele não vai atacar meu bichinho, né? É claro que ele quer bastante murloc Não Eu Com chequei Quanto mais murloc pra ele, melhor Porém Vou ficar bem de boas E aí, cara? Eu ataco Tá, vou deixar esses bichos aqui tudo com 1 de HP É 4 de mana Aquele murloc lá Que dá mais 3 de HP Beleza Ah, é 3, 4 Beleza Deck de murloc é deck muito rápido, cara E aí? Vou soltar esse, vai É muito difícil ganhar de deck de murloc, cara É um maluco ainda mais dourado, velho O cara deve manjar pra caralho Mas não vamos desistir não, cara Vamos pra frente Tô com uma estratégia boa Vou forçar ele Ele não vai atacar com os bichos dele, óbvio, né? Ele não vai atacar com os murloc dele Ele vai esperar Chegar mais o Aquele murloc lá Que dá mais 3 de ataque Pensa muito não, cara Pensa muito não Porque Uma delícia quando esses caras ficam offline, cara Dá mais um turno aí Que você vai ver, velho Aí vai equilibrar a situação Não verdade Ué Óh, o cara é douradão, mano Ele é dourado ou ele comprou esse carinha aqui? Tô achando estranho, mano Ah não, ele é dourado mesmo Aqui, ó, tá Ficou offline Vai dar free pra nós Ah não, vai não Lógico que ele vai tomar 3 de dano Eu vou quebrar o escudo E vou matar todos os bichinhos dele Nem precisa ele quebrar o escudo por si mesmo Bora O que é isso? Não vai usar não? Nossa, você gastou a arma, jovem Ah, claro que ele não ia gastar a arma Porém Ah, tá na hora, né? Mas já coloquei lá Vamos pegar um 3 barra 3 É, mano Aqui o Lotus é o seguinte É bem difícil Você pegar as cartas da hora Mas quando você pega Rapaz Quando você pega O negócio fica meio complicado Por que é que eu não posso fazer isso? Boa Boa Vai ser É muito difícil ganhar esses caras Tô com medo de nada Se ele colocar aquele Murloc lá Começar a sumonar um monte aí Aí é que fodeu mesmo Sabia, mano Que não podia deixar esses bichos aí Bom, mas se bem que, ó Olha que beleza Olha que bichão grande Isso daqui Ainda bem que eu não tenho muito perigo De que ele tenha uma carta assassina, né E aí, mano Me indica se vai ter outro lendário Ou vai ter uma imunidade Nossa, se tiver humildade aí Aí fodeu, né? Bom, se bem que O perigo não é humildade, né? O perigo é É Ah, mas ele vai poder Adaptar só um Beleza Pô, aí é foda, hein? Você me fode com o dedão Lambido Tô pensando aqui Como se tivesse mais alguma coisa pra fazer Mas não tem, não É só perder mesmo Caralho, aquela carta Me fodeu gostoso, hein? Se eu tivesse um Nossa, Zlota Tava gigante, hein? O pior é que é na mão, né? Tem muito o que fazer Ai, foi boa, galera Bom Nem toda se ganha, né, cara? Foi boa A partida começou bem Mas é aquilo, né, cara? O maluco que é bem mais experiente que você Acabou te enfiar no dedo gostoso Vou tentar subir mais rank aí, cara Pra começar a disputar com os malucos aí Foda aí Só que não, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Espero que vocês estejam gostando aí Das gameplays do Headstone que eu tô trazendo aqui Bora comprar aqui um A gente vai dar uma travada agora, né? Delay, dá uma travada Eu tô querendo comprar O menor preço Tá valendo quanto? Isso lá é coisa pra pobre, meu irmão Isso lá é coisa pra pobre Como diz minha mãe Isso lá é coisa pra pobre Bora abrir o baú Vamos ver Eu tô querendo pegar aqueles heróis lá De gelo, né, cara? Vamos ver se eu consigo pegar Eu sou cara, cara Raro Não consigo pegar não, velho Se bem que a maioria desses estudos aqui eu já tenho Então é uma possibilidade de eu conseguir fazer outro Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Curte e compartilhe aí Se for possível Se vocês tiverem gostado Se vocês têm alguma dúvida Se ficou alguma coisa passada aí pra trás Passada pra frente é meio complicado, né? Bom, galera, é isso Até mais no próximo vídeo Eu prometo que eu vou começar a ganhar mais E vocês vão ver o Sullynvian Que aí passando 3k Passando do RJ Passando de Brás Eu sou foda pra caralho Valeu Até mais, rapaziada Fui Tchau, tchau